E a coragem de voltar aí, rapaziada É, depois do perrengue todo Pô, eu tô derretendo já de novo, cara Mas é que tá muito quente, cara Mas esse lugar aqui é muito quente Não, ainda só não tem o vento, cara Pessoal, a gente esteve aqui nessa floresta ontem E começou a dar uns barulhos de mato quebrando ali A gente achou que tava chegando gente Gente, eu acho meio difícil Aqui é difícil Porque, cara, quem não viu os vídeos anteriores É só dar uma olhada aí no canal Dois vídeos pra trás, a gente postou o caminho Pra chegar aqui nessa floresta E até então a gente não sabia Mas a gente flagrou um corpo seco aqui, cara Pra mim eu vou chamar aquilo de corpo seco, cara Porque deu pra ver bem na filmagem Eu cheguei em casa, eu vi os vídeos É, olha aquele barulho, tem tudo pra ter sido essa criatura, tá? É verdade Ela tava pulando nos bambus Porque nós falamos que ela subiu no bambu e não fez barulho É, acredito, mas agora fez o barulho É verdade Pessoal, seguinte, aqui tem essa floresta Tem umas ruínas de um casarão ali Que nos passaram E quando a gente veio aqui durante o dia nessa floresta A gente demorou, pra vocês terem noção A gente demorou duas horas Quase duas horas pra encontrar esse local Porque isso aqui é uma enorme floresta A gente tinha pegado uma trilha ao contrário Nós saímos lá embaixo, né? A gente saiu, meu Tipo, a gente foi no sentido adverso do local Acho que era, né? É, nós saímos lá de baixo, a pé É, a gente, cara Quando a gente percebeu A gente andou tanto Que a gente deu a volta na floresta E interessemos no carro de novo Onde o carro tava estacionado Cara, incrível O vídeo de dia também foi bem interessante Porque foi uma caça mesmo de uma lenda Uma aventura Uma aventura, meu Tenso demais, pessoal Fiquei com medo de subir com o carro aqui E hoje já é a terceira vez Que a gente tá vindo aqui Juntando com o vídeo de dia Fica um pouco mais tranquilo Então eu não mostrei a chegada aqui Quem quiser ver O primeiro vídeo tá Vou deixar o link na descrição aí Clique ali, assiste pra depois entender Fechou? O fato é Aqui na frente a gente flagrou Nós flagramos uma coisa de capa preta Ali assim, ó E não tinha rosto Era só um esqueleto É lá embaixo, né? Até esqueci pra mim Parecia que era aqui, ó É lá embaixo Cara, tava Dei uma posição de sentir até um pouco De resto de pele, assim Mas A maior parte era Aparecendo a caveira mesmo É verdade Vamos lá Então agora O nosso intuito hoje É fazer o Spirit Box A caixinha tá dentro da mochila Ali do Jota É, se a gente Ver aquilo Não, tá aí, né? Mas se a gente ver aquilo Ou se a gente escutar o barulho Cara, vamos manter a calma Porque a gente ficou muito nervoso ontem Verdade Ficou muito nervoso, cara E E eu não sei, cara Eu tenho comigo que essas coisas Também são atraídas pelo medo Se a gente se descontola no medo, cara Parece que essas paradas fortalecem É verdade Então vamos É verdade Pessoal Peço que vocês se inscrevam No canal do Jota do Jefinho O link é na descrição Eles tem o trampo individual deles aí Estão junto comigo nessa aqui Mas eles precisam do apoio de vocês Lá no canal deles individual, tá, pessoal? Peço aí a colaboração de todos Que gostam do nosso trabalho em conjunto aí Pra dar aquela força no individual Pra eles lá também Fechou? Ó, tem um negócio que arrasta aí, hein? Cuidado É Olha, se isso aqui não é de arrepiar, não Isso aqui é muito assustador Cara Aqui? A esquerda? A esquerda dá pra ver bem as tópias de tatu aqui Bizarro, cara Olha só Foi mais ou menos Onde que foi que a gente viu ontem aquela coisa? Era ali, né? Acho que era ali, ó Cara, espero que essa coisa não apareça hoje, hein? Tá lá embaixo Espero que essa É, isso ali mesmo Olha só o tamanho da árvore A gente veio daqui Aquele dia de dia, né? Então, pessoal A gente, durante o dia A gente veio no sentido contrário Que durante o dia E ali pra baixo Tem uma trilha que desce A gente chegou até num riacho lá embaixo Olha só vocês terem noção Cara Isso aqui parece muito Essa floresta é escura mesmo Sem saber onde que era, cara Essa floresta é muito escura, velho Isso aqui parece muito floresta de bruxa Meu Deus Tá, louco Mas não é bruxa que tem aqui, não, cara Tem coisa que é pior que bruxa, velho Vamos ver Aqui é o caminho da casa Das ruínas do casarão, né? Aqui, ó Aqui tem gente que chega a fazer acampamento Aqui, ó Sei lá Parece fogo Oi? Isso aqui parece resto de cinza de fogo, né? Cara, aqui Queimado até só tem aqui, velho Olha, isso daqui é alumínio Sabe que derreteiro aqui, ó? Eu acho que é alumínio Pra fazer um mato Derreteiro é alumínio, né? Olha só isso aqui, mano Espantar os mosquitos Olha só isso aqui, velho Aqui tem uma gruta que desce pra Isso aqui dá acesso à casa, velho É inacreditável, mas é verdade Só mato aqui, ó E olha o cheiro, cara Isso aí Ou seja, aquela coisa que tá por aqui, hein, Jota? Não tem um monte não O cheiro de cachorro molhado Para aqui Nossa, mano O que é que tu fez isso, cara? O que? O que, homem? Vai pra cá, ó Tem alguma coisa se mexendo aqui, velho Tem alguma coisa se mexendo no mato aqui, velho Ele falou direto lá pra casa Vamos ver É aqui, hein? É aqui mesmo, hein, rapaziada? É Olha só Aqui embaixo tem uma parte subterrânea que a gente não descobriu esse acesso ainda Tem algum acesso escondido pra esse local aqui, ó Isso aqui é uma chaminé Segundo o jefinho, é uma chaminé aqui, ó Parece que a gente tá em cima de uma laje aqui, mano É verdade, é verdade Tem um forno aqui, ó Mas onde que entra nisso aí, mano? Isso aqui, cara É muitos anos de folha caindo aqui, ó Foi assentando essas folhas aqui Cara, isso aqui tá mais de 50 anos abandonado, cara Por aí Foi assentando É verdade Tem água desse? O vídeo fica até um pouco sem cor porque o mato tá bem seco aqui, tá? Né? Sim Não é que o vídeo tá sem cor, não Vai ter que aumentar a saturação Olha, tem um negócio bom Aqui, Loulin Come aí, alumínio também, parece Vamos seguir Opa Ah, mano Tem coisa aqui, não Sério Peraí, peraí, peraí Escuta isso Eu vi tipo como se fosse um porco Assim, ó Sério, eu tô ouvindo esse barulho rangiando ali pra cima Para, Jota Para, cara Tu tá chamando a parada, pô Tá, mano Não pode ter onça aqui, velho Não Não mesmo Tem parda só Nossa parda Não é onça É, onça é menor, né Ó, peraí, peraí, peraí Tá andando ali, ó Mas não vê se vai no caro Certeza, Jifinho? Ó, tá vendo ali Silêncio E agora, o que a gente faz, rapaziada? Não pode ser aquela coisa, velho Não pode ser, mano Calma, gente, calma Cara, tá aqui na minha frente, velho Sei lá, mano, o que que é isso, velho Tá pra pôr aqui, né, Jifinho? Vou fazer o silêncio, tem que se escuta o dinheiro Faz o silêncio aí Vamos pro objetivo do vídeo, cara Gravar isso daí rápido e vamos arrasado aqui, velho Nós estamos em cima da casa, pra vocês terem noção Faz tempo que eu não fico tenso Prato aqui, o prato aqui, o prato é dentro da casa Prato? Prato aqui Depois o pessoal que vem comer Descaçador Não, mas geralmente o pessoal tudo é descartado, né É O que? O que? Ah, o espinho, é verdade Cuida o espinho aí, Jifinho Não, quase Eu consigo olhar, né Olha só isso aqui Olha só isso aqui Bateu a cabeça? Não, passei, cara Olha só isso aqui, olha Eu também Olha só pra vocês terem noção dessas ruínas que tem no meio da floresta aqui, velho Pensa a licença aqui do local Eu sei que tem algo que habita esse local aqui Puxa o K2, Jifinho Vamos ver como está a energia aqui Cara do céu, velho O que? Está abafado Pior, aqui está abafado Estou achando que é que pode não ter nada aqui, Jifinho Geralmente fica frio, né Quando tem energia É A queda de temperatura também é um indício, né O que é isso? O pessoal derrete alumínio aqui, velho Isso aqui é parte de um motor, ó Isso aqui, estava ontem aqui, hein Estava Será que ele não rouba um... Cara, não sei, o pessoal derrete alumínio aqui, velho Mas espera aqui, Jifinho Olha só o K2, Jifinho Olha só o K2, Jifinho Olha Olha aí, mano Cara, o K2 está estacionando muito Olha aí, ó Você está aqui, né, demônio Você está aqui nesse local, né Você consegue aparecer pra gente Vem aqui o espírito Nossa, mano Cara, aqui não tem como vir por aqui, ó Ontem nós estivemos com medo, mas não tem como vir alguém por aqui, ó Se não for bicho Ou se não for essa entidade, né, Jota? Olha isso daqui é uma garagem, tá? Aí eu pergunto Eu pergunto Cadê o acesso? Cadê a rua? Isso aqui é uma garagem? A laje é em cima aí, ó A casa Então, pô Chegava aqui, estacionava o carro E subia por ali, ó Aí eu te pergunto Cadê o acesso aqui? Eu vou te fazer outra pergunta Quantos anos eu não lavo pra esse mato crescer desse jeito aqui, Jofinho? Isso aqui é 50 anos, cara Mais 50 anos? Olha ali, olha o tamanho dessas árvores aí, cara Olha o tamanho dessas árvores aí, cara Olha o tamanho das árvores, cara Arvores de 100 anos E olha o K2 na mão do J Estourada, eu acho que é o momento de nós fazer o espírito de box Não, e outra, olha só Foi feito um muro de contenção aí, cara Tudo com bloco, olha só Subia caminhão aqui, então, pô Claro, claro Vamos fazer o espírito de box aqui, Jofinho Aqui embaixo? Vamos, é aqui mesmo Vamos fazer, fazer Bora lá É, porque ele apareceu aqui Bora lá, então Pessoal, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela Blaze A Blaze é uma plataforma de jogos de entretenimento para maiores de 18 anos Se você não tiver 18 anos, você não pode jogar Utilizando o cupom Xambos que está aqui embaixo na tela Você ganha 40 rodadas grátis e até mil reais de bônus Para você se divertir nos jogos originais da Blaze Lembrando que a Blaze tem suporte 24 horas por dia Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com eles Que eles resolvem o seu problema e tiram a sua dúvida lá Combinado? Na Blaze também você pode depositar e sacar por Pix que é super rápido Você bota o dinheiro e já começa a se divertir nos jogos originais da Blaze na hora Mas lembrando que a Blaze é um site de entretenimento Então coloca só aquela grana que não vai te fazer falta, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai jogar esse jogo aqui que é o jogo Mines É um jogo onde você seleciona aqui o número de minas nesses quadradinhos aqui, né? Eu vou tentar no 4, aqui eu vou deixar no 4 Aqui eu coloco o valor da minha aposta Mas para eu poder jogar eu tenho que ter um dinheirinho Então eu clico em depositar nesse botãozinho vermelho ali em cima Seleciono o método do Pix A partir de um real, o valor mínimo de depósito é de apenas um real Então é super barato E bota sempre aquele dinheirinho que não vai te fazer falta Beleza, pessoal? Não vai deixar de comprar comida para botar no jogo aqui Pelo amor de Deus Fechou? Joga como um entretenimento, como uma brincadeira Colocando o dinheiro lá Aqui você coloca a quantia Eu vou colocar aqui 350 Clica em começar o jogo E eu tenho que encontrar os diamantes Aqui embaixo Quanto mais diamantes eu encontrar Mais dobro o valor da minha aposta E eu ganho mais lucro Entendeu? Botei 350 Se eu encontrar uma bomba eu perco na hora É um jogo bem antigo Um jogo bem fácil de se jogar E vamos tentar aqui então Eu não sei onde as bombinhas estão Eu vou começar pelos cantos aqui, ó Um diamante Outro diamante Ixi Achei que era uma bombinha Pode ver que o meu lucro aqui no botãozinho vermelho já está 564 Vou tentar mais esse canto aqui, ó Mais um diamante E eu vou tentar mais uma vez aqui, ó Ixi, achei a bombinha Caraca, velho Cara, se eu criei que o do lado era um diamante Vamos fazer o seguinte Eu não vou desistir não Vou botar quinhentão aqui E vamos tentar de novo Vou fazer a mesma estratégia que eu tinha antes, hein Aqui 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 Cai, agora, hein Eu quero acertar mais um Vamos no do meio aqui Aê Aê, vamos ver Não, vou tentar mais um, cara Aqui Aqui, tchau, tá bom Aqui tá 1523, já tá bom Botei 500 pila Se eu fechar agora Eu já ganho mil reais e 23 Mil e 23 reais de lucro Então tá bom Já vai sair do meu saldo lá em cima É isso aí, então, pessoal Essa é a Blaze Jogue sempre com responsabilidade Lembrando que a Blaze É só para maiores de 18 anos Se você não tiver 18 anos Não jogue E utilizando o cupom Chambos Que tá aqui embaixo na tela Você ganha até mil reais de bônus E 40 rodadas grátis Para novos usuários A Blaze funciona tanto para computador Como também para smartphone E usa só aquela grana Que não vai te fazer falta Combinado, pessoal? Agora vamos voltar pro vídeo Que o vídeo tá pancado Essa continuação agora Vocês não podem perder Bora lá E aí, quem quer começar? Cara, junto, tá? Junto Quem quer começar aí? Deu barulho Eu não ouvi Quero saber se... Saia da minha casa Saia da minha... Mas não deu nem tempo de perguntar Eu quero saber se é possível conversar É melhor não sei o que Você não quer conversa, então? É o corpo seco? Não sei o que lá hoje Vocês vieram pra cá hoje Estranho, cara Sim, Jefferson O mal lhe pega Sim, Jefferson O mal lhe pega O mal lhe pega Sim, você tá sem limites ainda mais Cara, mas sem limites por quê? Eu acabei de começar a perguntar Uma coisa que foi que eu fiz Como é que você sabe meu nome? Sensação ruim, filho A última pessoa que passou por aqui Saiu morta A última pessoa que saiu por aqui Saiu morta Mano do céu Você tá ameaçando a gente? Você tá ameaçando a gente? Ele falou que entendeu bem 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 Meninos É perigoso a gente ficar aqui então em contato com você? Fala pra mim Você é aquele Aquela entidade Corpo seco? Que é conhecido como corpo seco? Dizem que é quando o filho Maltrata os pais Demais Quando morre Vira o corpo seco É isso? Por que você tem o rosto dessa maneira? Deformado? Só o esqueleto? A gente viu você ontem aqui? Olha o que Cara, ele ficou bravo com a minha pergunta, Jofinho Tu viu, Jota? Ele ficou bravo com a minha pergunta, velho Também, tu ofendeu ele Será? Você não pode falar sobre isso É delicado quando eu falar sobre isso Você me ofendeu Perdão Opa Opa Cara, peraí Tem alguma coisa andando ali, velho Tem alguma coisa andando ali, ó Alguma coisa ali, velho Tem alguma coisa andando aqui, mano Cara, deu um barulho aí Tu ouviu, né, Jota? Tu também ouviu, né? Parece que o filho daqui mesmo Oi É você que tá aqui, espírito? Cara, bizarro Tu não ouviu, Jofinho? Cara, mas é que tem como é mato, velho Eu achei que podia ser Tipo esses bambus estralando Não falta muito pra me estressar com vocês Você não quer falar um pouco da sua história pra gente? Você é um espírito maravilhoso Por que que você não quer aproveitar essa oportunidade Que a gente tá conversando com você De você falar um pouco de você pra gente? Só fala pra mim então se você é o corpo seco ou não É esse que é o meu nome no final, ele falou? Não sei o que lá, esse é o meu nome Qual que é o seu nome? Ó Eita Ele tá quebrando o bambu ali, velho É eu Olha aí, ó Ele tá andando pelo bambu ali, chão É verdade, ó Melhor vocês irem embora, senão vocês vão perder Cara do céu, velho Inacreditável, cara Inacreditável Você consegue aparecer hoje pra gente aqui em entidade? Que foi, Jafim? Que foi, homem? Olha ali, mexendo ali, ó Ali, Chambos, ali, ó Eu atendi o pedido do Chambos Falou meu nome, cara Ó, ó, ó Ó, isso aqui mesmo, você é um demônio Tá falando que é demônio, Jafim? A gente corre algum risco de ficar aqui Mano do céu, isso é de Chambos Ó, isso é demônio, velho Ele tá com raiva da gente, Jafim É verdade, Jata Cara, vamos sair daqui Ó, olha aí Vocês três vão vir Ele tá em cima aqui, ele tá em cima Ele tá em cima da loja, cara Será, velho? Meu Deus do céu, velho Caralho Não se mete Não se mete, cara Eu vou encerrar o contato, tá bom? Tá bom, entidade? Mas eu vou te... Já que você não se identificou pra gente Eu vou falar, então eu vou te chamar Eu vou entender que você é aquele famoso corpo seco Aquela lenda, o lendário corpo seco Lendário corpo seco, Jafim? Não, não fala assim, Jafim Fala assim, eu dou um sinal se ele é o corpo seco, cara Pra ver se ele fala com a gente Você pode dar um sinal se você é o corpo seco mesmo? A gente encerrou o contato, né, Jafim? Não, não Pode encerrar aí Olha aqui, mano, do meu lado, velho Ele tá em cima da loja, velho Ó, ó aqui Ele tá em cima das árvores, cara Ó Cara, vamos sair daqui, rapaziada Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui, já tá bom Pô, que isso? Que isso, meu Deus do céu? Que isso, Jafim? Que isso, cara? Pera aí, Jafim, você machucou aí Você machucou, Jafim? Tu quase caiu, velho O Jafim quase caiu, tu não viu? Cara, não dá uma de louco aí, Jafim Vamos sair daqui, Jafim Não dá uma de herói, cara Ó, vambora, vambora Eu vou sair aqui Vem, Jafim, vem junto, cara Ó Meu Deus, cara Ele tá ligado a cabeça aqui, velho Ó, peraí, peraí, peraí Pra cá, ó É pra cá, é pra cá Ele tá aqui, velho Aqui tem uma saída aqui, ó Aqui tem uma saída aqui, ó Então, pô, eu quero lá, pê Eu quero lá, pê Eu quero lá, pê Ai Nossa, agora Ai Ai Cadê essa coisa, velho? Não, não vai Vamos vazar daqui, velho Vamos vazar, velho Tá maluco, velho? Olha só de que nós se enfiamos, velho Pra fazer essa gravação aí, cara Pô, pessoal, deixa like aí no vídeo, por favor, cara Se você estiver assistindo vídeos ainda até agora Não deixou curtir aí Por favor, ajuda bastante a gente Nos motiva A continuar a trazer esse conteúdo pra vocês, fechou? A gente vai se retirar aqui do local E Outro dia a gente vem aqui fazer mais lenda aí pra vocês, fechou? Obrigado por ter assistido vídeo até agora Um forte abraço pra vocês aí Bora Que isso, mano? Pô, dá uma nela aqui Pera aí, Jota Deixa eu ver se o carro tá lá em cima ainda Tá lá, vambora Vambora